Jotas de Amis, áudio e vídeo Igual estrelas do céu, é contar o meu gadinho é facinho Igual estrelas do céu, é contar o meu gadinho Chama na pegada do Raquel Vai ser a Jotas do Céu lá Tchê-tchê, tchê-tchê Ando de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na corda e o do corta do recado Aqui não tem o grande evento, comigo é grande o centro Tchê-tchê Avião acaba de bolsa, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra gastar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora, não pôr cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu vou gastando, luxando Já nasceu, mas nos dois é facinho E é igual estrelas do céu, é contar o meu gadinho é facinho E é igual estrelas do céu, é contar o meu gadinho é facinho Igual estrelas do céu, é contar o meu gadinho é facinho E é igual estrelas do céu, é contar o meu gadinho Minha amiga Toninha tá com a gente, obrigado pela presença Bora Toninha, bora Deus e Alina, bora Branca Galera do Bovinho, bora no Ceará Ei, coisa boa Roda de carro importado, manção pra todo lado Dinheiro caindo na corda e o do corta do recado Voendo, torrando na alta, tá espalhado na capa Não tem movimento, nem vento, só não pico na ressaca Avião na casa de bolsa Fazendo as gatas, hoje a mestinha na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não J.Jones, Aldiris, vai Sou fazendeiro, vou Ah, meninas, vai que errada Vai, Horácio Sou fazendeiro, vou Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu, mas nos dois é facinho Igual estrelas do céu Olha as coisas melhorando É facinho Igual estrelas do céu É contar o meu gatinho É facinho Igual estrelas do céu Produtos, retiro Bora Tio Cristó, tá contando com nós Igual estrelas do céu É contar o meu gatinho É facinho Igual estrelas do céu É contar o meu gatinho É facinho Igual estrelas do céu Bora, meu amigo Zé Ângelo Bora Tio Cristóvão A Lourinha quer saber por que a pegada do Raqueiro é diferente É diferente É diferente É diferente A morena quer saber por que a pegada do Raqueiro é diferente É diferente Se quer as duas coisas no recuo É a manhã é a mulher da presa É uma 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 mulher da marina A mulher da lourinha com toda a certeza quer ilusitar Ou então cuê da morena, cuê da menina Linha no joão, lenga pelo, neta bandaапarava é o joão de calcinha Por que? Tominha no joão, lenga pelo, neta banda upstream É doente noNO Benino só rasga calcinha no Aerial É do Dente noLink Vaqueiro só rasga calcinha no Rê É do dente, do dente, do rei Laqueiro só rasga a calcinha do dente Bora segurança Turma do gote, bora teu filho Tem que respeitar a empresa Valdiana Raimundi Erastuã se bate em chapéu De vestido pra facilitar Eu quero ver a Lorena mora E na conta da certeza quer ir no Sinari Então bueta morena, bueta lourinha Ah, 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 bujão diga assim, vai Bueta morena, bueta lourinha Comigo é bujão de cabelo, bueta bola, rola É bujão de calcinha no dente, no dente O raqueiro só rasga a calcinha do dente É do dente, do dente, do dente O raqueiro só rasga a calcinha do dente É do dente, do dente, do dente O raqueiro só rasga a calcinha do dente É do dente, do dente, do dente O raqueiro só rasga a calcinha do dente Jotas de ames, áudio e vídeo Se é pra tocar forró, vai comigo O raqueiro só rasga a calcinha do dente Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam Se é com isso que botando na rabada Saba o vala, se é com isso ele botando na rabada Ela só quer, só que botando na rabada E vai sentar Ela só quer, só que botando na rabada Josi Ela só quer, só que botando na rabada E vai sentar Jorginho do secado, é cléte o diferente Jotas de ames, áudio e vídeo 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 Nosso aniversário é a atitude do nosso amigo Gabriel Para Gabriel A menina do bom Elias Cabeleireiro Chico Goretti, bota o táxi, vai respeitado Viaje com segurança, viaje com meu amigo Chico Goretti Tomou a luz, meu deck, vai Jocinho, libera mais um pouquinho minha voz Libera, Jocinho, vai Salve, Jocinho, minha voz Se libera minha voz Bora pai, bora pai Pé de pato apareceu Isso, Jocinho, capricha, baricu Isso, Jocinho, capricha, baricu Isso, Jocinho, capricha, baricu É, é, soap E, é, soap E, é, soap E, é, soap Obrigado.